Final de semana bastante atípico aqui na região da 14ª DRPC daqui da cidade de Pedreiras. A nossa equipe de reportagem esteve na delegacia conversando com o delegado plantonista Marcelo Lopes, que nos deu maiores informações sobre o fim de semana. Durante esse final de semana o plantão estava até, como a gente diz, bem tranquilo, né? Com poucas ocorrências, mas já de ontem para hoje apareceram bastante ocorrências, o caso mais sensível aí é uma tentativa de homicídio, né? Sempre o crime contra a vida é o que nos causa mais repulsa. Fora isso, alguma outra ocorrência de grande vulto ou mais ocorrências relacionadas, principalmente a uma questão que infelizmente chega a ser recorrente aqui na nossa região, sobre a questão de Maria da Penha, a questão de agressão, algo a relatar? Sim, nós tivemos um caso de Maria da Penha, também tivemos a questão de um furto no supermercado durante o final de semana, e é o que geralmente acontece, né? No final de semana, no caso de Maria da Penha, mas acredito que estão diminuindo essas ocorrências. Delegado, sobre a questão do furto no supermercado aqui da cidade, já se tem mais informações do que teria levado em um possível depoimento? Qual foi o desdobramento, né? O que aconteceu após a chegada do suspeito aqui na delegacia? É, nós tomamos conhecimento através da polícia militar, que foi acionada pelo pessoal do mercado, do supermercado. O rapaz anterior entrou no mercado, saiu sem pagar, com uma sacola contendo linguiça e salmão, colocou os objetos na motocicleta dele, depois retornou para o supermercado e pegou mais um pouco de carne, e também novamente saiu sem efetuar o pagamento. Mas ele já estava sendo monitorado pelo setor de segurança do supermercado, e os funcionários apreenderam o mesmo, entraram em contato com a polícia militar, e conduziu o mesmo aqui para a delegacia, e foi arbitrada a fiança, onde ele pagou e vai responder, né? Sobre esse fato. É sempre importante também, delegado, ressaltar a importância de quem está ligado diretamente ao público, dessa atenção especial, porque talvez que os funcionários, as pessoas desse supermercado não tivessem tão atenção, talvez não teriam percebido esse furto. Sim, eles têm um setor lá de monitoramento das câmeras, e eles perceberam a movimentação dele atípica, né? E aí tomaram as medidas necessárias, e também com segurança o abordaram, e fizeram certo. Entraram em contato com a polícia militar, que foi até lá, e trouxe ele aqui para a delegacia. Além dessas, outra ocorrência, a que chegou aqui, a 14ª delegacia? Nós tivemos dois casos de embriaguez ao volante, tivemos um caso também de briga entre companheiras em Lima Campos, e é basicamente isso, a gente está terminando o plantão desse final de semana.